Olá, crianças! Tudo bem com vocês, infantil? Hoje, na nossa aula de conhecimento de mundo, nós iremos continuar estudando as obras de Van Gogh, que nós demos início nas nossas aulas anteriores. Vejamos aqui a imagem do autorretrato de Van Gogh, pintado por ele mesmo. Vejamos a seguir mais umas de suas obras que pertenciam ao seu dia a dia e que foram transformadas em telas. Aqui nós temos a fachada das moradias, das residências, das casas que Van Gogh viveu. Aqui foi a casa onde ele nasceu, lá na Holanda, ele e os seus irmãos. E com o passar dos anos, esse espaço foi sendo modificado. Nós temos aqui uma casa maior, mais colorida, outras residências bem próximas da casa de Van Gogh. E à medida que a família de Van Gogh ia crescendo, houve a necessidade da ampliação desse espaço. Então, essa daqui foi a última casa da família de Van Gogh. E como é a fachada da sua casa? Como é a sua casa? Ela se parece com qual dessas imagens? Então, aqui nós temos construções bem atuais, diferente das construções do tempo de Van Gogh. E na nossa atividade, vocês vão ter como desafio registrar, representar a fachada da sua casa. Pode ser através de um desenho, de uma colagem ou até mesmo de uma fotografia. Você vai representar aí a sua casa. E o último desafio é você construir com material concreto uma casa. Você pode utilizar aqui uma caixa de sapato. Nós podemos colocar aqui papel de folha de revista, passar tinta, colocar um papel colorido para que a sua casa fique bem colorida por dentro e por fora. A tampa nós podemos utilizar, né? Para fazer o telhado, pede ajuda aí a um adulto para cortar a tampa da caixa. Você vai dobrar assim, mesmo com a mão, sem fazer corte com tesoura. E em seguida, ó, você vai colar aqui, ó, em cima da sua caixa de sapato para fazer o telhado da sua casa, ó. Vai ficar assim, bem simples. Então, registra aí essa construção da sua casa concreta, tá? E encaminha para nós. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, infantil! Tchau, infantil! Tchau, infantil! Tchau, infantil!